O oratório, onde Deus salve o oratório Onde Deus fez amor a glória Meu Deus, onde Deus fez amor a glória Lá, 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 lá Lá, 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 lá Onde mora o cálice vem e a hóstia consagrada Glória, meu Deus, e a hóstia consagrada Glória, lá, 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 lá De Gessé nasceu a fara A fara nasceu a flor Glória, meu Deus, a fara nasceu a flor Glória E da forma a ser Maria De Maria ao Salvador Glória, meu Deus, de Maria ao Salvador Glória 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 Glória